Tipo o Ha 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 Vamos abrir uma conta né Vamos pra todo mundo assistir nossos vídeos Que são super divertidos E vocês vão morrer de... Vocês assistirem os vídeos Ha 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 Ai Que nervoso E é pra você Ha 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 E é isso Vamos abrir Eu sei que é grande Mas é legal E vocês vão morrer de rir Ha 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 Ha. Ha. Ha 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 ha. Ai. aye. Obrigada.